Como ser um palestrante memorável? Você gostaria de ser um palestrante que não só você consiga passar a sua informação de uma maneira clara, objetiva, mas muito mais do que isso, envolver a sua plateia no que você está dizendo? Se você quiser saber mais sobre isso, acompanhe esse vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo pra compartilhar o meu diário do meu desenvolvimento pessoal. Aqui nesse desafio já trouxe muitas coisas e essa semana eu estou trazendo, respondendo a perguntas e as sugestões que me deixaram no meu último vídeo, em que eu pedi essa sugestão para um tema de vídeo. E aí uma pessoa me fez uma pergunta, como envolver a plateia nas suas palestras? Eu não lembro o nome da pessoa agora, mas eu vou deixar o nome no título do vídeo, o nome de quem me sugeriu e também na descrição do vídeo, caso ela tenha um canal, pra que você também conheça esse canal. Então muito obrigada aí pelo carinho, pela sugestão. E aí eu vou citar oito pontos pra fazer com que realmente você consiga envolver a plateia nas suas palestras. Caso você não tenha visto, eu fiz alguns dias atrás um outro vídeo falando como perder o medo de falar em público. Então talvez você faça palestras que não tenha muito envolvimento no público, porque talvez você tenha algum tipo de medo. Então te recomendo que você veja os pontos que eu citei também nesse outro vídeo. Mas hoje eu vou falar de outros pontos diferentes para o envolvimento da plateia. Então o primeiro ponto é se concentrar no público. Então tem muitas pessoas que ao fazer palestras, eles começam a se questionar e a perguntar, né? Como será que eu estou no palco? Será que as pessoas que estão me ouvindo estão rindo de mim ou pra mim? Então o foco ali fica no palestrante em si, né? Como eu estou me saindo? Ao invés de sair no público. A pergunta correta pra fazer uma palestra que realmente envolva o público, que realmente toque o coração do público, seria como eu posso falar de uma maneira simples, clara e objetiva pra realmente fazer com que as pessoas saiam da minha palestra transformado? Que ela saiu com ideias novas, com sentimentos novos. Que ela consiga viver algo que ela nunca viveu. E assim com certeza ela não vai esquecer do que ela aprendeu ali. E ela realmente vai sentir algo diferente. Poxa, o que eu posso fazer, né? A respeito do que a Priscila falou, da palestra que eu ouvi agora, que realmente vai transformar a minha vida. Então o foco tem que ser sempre no público e não em nós mesmos, né? Em quem está fazendo a palestra. O segundo ponto é envolver as pessoas. Então se você quer que a plateia seja envolvida, por que não motivá-las a envolver? Então podemos utilizar exercícios, né? Como por exemplo, se a gente está falando ali de autoestima, por que não falar pra ela? Então pegue seu caderno aí, pegue suas anotações, comece a fazer listas do que você gosta, do que te motiva, para que a pessoa já vá tendo essa noção do que realmente ela gosta. Então faça um exercício. Então incentive a fazer exercícios na hora que você está falando, pra ela ir já aplicando as coisas que você está dizendo ali na sua palestra. Faça também dinâmicas, com que ela se levante, com que ela realmente esteja atenta àquela informação. Muitas das vezes, se a gente faz uma palestra que a gente só está falando, 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 né? É a parte só teórica, fica uma coisa desgastada, fica uma coisa chata, né? E mesmo que a gente use slides, também pode ser muito chato se a gente usar só coisas escritas, né? E aí o terceiro ponto, ser simples. E aí envolve muito o conhecimento, né? Se a gente tem autoconhecimento da gente, se a gente sabe realmente qual é o nosso ponto forte, né? Quais são as nossas habilidades, a gente vai utilizar isso a nosso favor. E se a gente realmente também tem conhecimento do que a gente está falando, conhecimento específico, né? Do assunto que a gente está falando, a gente vai saber simplificar. Então, o ideal é que a gente fale com que a plateia entenda, mesmo que a plateia fosse de crianças de 10 anos, né? Claro que a linguagem, se for para adultos, a gente vai usar uma linguagem para adultos. Mas a maneira tem que ser tão simples, tão simples, que qualquer pessoa entenderia até mesmo uma criança. Então, às vezes, algum palestrante acha que, para ser uma palestra memorável, para ser uma palestra, assim, que realmente as pessoas não vão esquecer, tem que falar palavras muito difíceis, muito técnicas, e é justamente ao contrário. Quanto mais simples a gente for, mais a gente estaremos envolvendo a nossa palestra. E aí, o quarto ponto, também contar histórias, né? As histórias, as parábolas, eram, inclusive, usadas por Jesus. Porque era uma maneira de utilizar o que ele estava falando ali para o dia a dia da pessoa, né? Para o dia a dia da plateia. E, assim, as chances de a plateia se envolver, se emocionar, estar ali, junto mesmo, naquela palestra, são muito maiores. Também vai ser mais simples de a pessoa entender. E, não só histórias, parábolas, mas também histórias próprias, experiências, para que as pessoas vejam, poxa, ele passou mesmo por isso. E aí, ele se identifique com você também. O quinto ponto é a parte dos slides, né? Como eu falei, o foco tem que ser o público. Então, a gente tem que falar para todo mundo. A gente tem que falar para o sinestésico, a gente tem que falar para o visual, para o auditivo. Então, tem que ter as três maneiras, né? O foco para os três tipos de pessoa. E aí, o foco dos slides é para os visuais. E aí, se é visual, não adianta ter um monte de coisa escrita. Tem que ter desenhos, né? Pode ter uma ou outra coisa escrita, sim, que também vai até te ajudar na memorização do que você está falando, né? Na linha do raciocínio. Porém, não pode ser uma coisa muito grande, porque assim a pessoa vai ter impressão. Nossa, mais uma palestra chata. Olha quanta informação aí. Vai falar um monte de coisa, vai ficar confuso, não vai entender nada. Mas se é algo visual, né? Algo que vai te lembrar do que você está falando e algo que vai ilustrar o que você está falando com uma imagem, é muito mais fácil de a pessoa entender. É uma maneira de envolver a sua plateia também. E sem falar na questão do slide, né? De você também saber como utilizar o slide. Porque não adianta nada um slide ruim, que você não consegue ligar. Um slide que você mesmo não consegue ir passando. Você precisa de uma outra pessoa. Isso vai tirar o foco e vai chamar mais atenção para o slide do que o que você está falando em si. Mas um slide bem feito, com imagens bem ilustrativas e menos texto, também vai te ajudar a envolver a plateia. Outro ponto é inspirar-se em alguém. Então, se você pretende ser o palestrante que envolva a plateia, por que não você se inspirar, né? Você, vamos assim dizer, modelar um palestrante que você sabe que fala muito bem, né? Então, talvez você ouça a palestra daquela pessoa, ouça os gestos que ele faz, veja os slides que ele usa, para você modelar aquilo, fazer algo parecido. Se ele teve um bom resultado, é fato de que se você modelar, fazer, seguir os mesmos passos, né? Você também vai ter o mesmo resultado. Claro, como eu não estou falando de copiar aqui ninguém, não. Mas é de modelar, de se inspirar mesmo, de estudar naquilo. E aí envolve o autoconhecimento de você também colocar no que você é bom. E assim a junção, né? Do que você é bom e da pessoa que já passou por isso e que atingiu um bom objetivo, vai realmente te trazer o envolvimento da plateia. A sétima coisa é manter-se informado. Então, se você vai passar um assunto, saiba não só daqueles pontos que você vai falar, mas saiba aquele assunto profundamente, né? Já pensou se alguém da sua plateia já sabe desse assunto também, vai te fazer perguntas. E aí, se você não está bem informado sobre aquele assunto, você vai entrar numa saia justa, né? Você não vai saber responder adequadamente. Então, mantenha-se bem informado, leia sobre aquele assunto, não só em artigos no Google, mas também um livro específico sobre aquilo, talvez um artigo acadêmico sobre aquilo, aprofunde-se mesmo no assunto. Quanto mais informado você tiver nesse assunto, quanto mais conhecimento específico você tiver, também as chances de envolver a plateia, né? E de passar credibilidade vai ser muito maior. E, por último, e não menos importante, a preparação. Como diz o doutor Laí Ribeiro, né? Você acha que um jogador de futebol, por exemplo, é só o talento que faz ele brilhar ali na quadra, né? Ali no campo? Não, com certeza não. Mas é a preparação. Então, tem o talento, sim, envolvido, mas tem horas e horas e horas e horas e horas de treino. Então, não ache que você vai chegar, envolver sua plateia, fazer uma palestra, assim, totalmente inesquecível, se você realmente só passou o olho ali por aquelas informações. Então, preparação. Preparação até a exaustão mesmo. Prepare no espelho para ver os seus gestos, para ver como estão as suas expressões. Prepare com o assunto, né? Estude muito sobre aquilo. Faça anotações. Tenha maneiras diferentes de apresentar a mesma coisa para que você também possa fazer uma adaptação ali para o seu público. Você vê que o seu público está com sono, aí é a hora da dinâmica, é a hora dos exercícios. Você vê que o seu povo está meio confuso, é a hora de simplificar um pouco mais, é a hora de contar as histórias. Então, é preparar mesmo. Preparar, preparar, preparar e preparar. Inclusive, eu sou palestrante de uma ONG, né? Não só aqui no YouTube, mas eu sou palestrante de uma ONG. E o assunto que eu falo, né? Nas minhas palestras da ONG, é um assunto que eu entendo muito, que eu já estudei bastante, mas todas as palestras, mesmo que for para eu falar a mesma coisa, eu sempre preparo, preparo como se fosse a primeira. Porque é essa preparação que vai me fazer envolver a plateia, é essa preparação que vai me fazer brilhar naquele assunto, né? Que vai realmente fazer com que as pessoas estejam envolvidas emocionalmente ali na minha palestra. Então, esses são os pontos que eu queria trazer aqui, porque realmente eu utilizo isso, isso me traz muito resultado nas minhas palestras, cada vez mais. E aí eu quis trazer esses pontos aqui. Então, te convido a me acompanhar nas redes sociais, te convido a me acompanhar no meu canal do Telegram, que eu trago, notifico não só sobre esses vídeos, mas também trago áudios, trago PDFs. Te convido a conhecer o meu livro na Amazon, esse é meu livro, O Poder do Magnetismo Pessoal. Aqui tem passos de empatia, passos que também te ajudarão a envolver mais a plateia. Passos simples, né? Como um sorriso, passos simples como perguntas, como uma escuta ativa. Esses passos também podem ser utilizados para as suas palestras, fazer palestras memoráveis. Me ajuda muito até hoje, tenho certeza que pode te ajudar também. E te convido a conhecer os meus três companheiros de caminhada, de desafio, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Lúcia Martins e a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco. Todos os três trazem muitas novidades de desenvolvimento pessoal, cada um à sua maneira. Então, gostaria de te convidar para acompanhá-los eles também. Então, está tudo na descrição do vídeo. Então, tudo de bom para você e até o próximo vídeo.